Se você está procurando um curso para dominar o After Effects, vou listar aqui nesse vídeo os três melhores cursos de After Effects para você começar hoje ainda, tá? E para fazer essa análise aí, vou levar alguns pontos em critério, como por exemplo, avaliações dos alunos dentro das plataformas, didática do professor, materiais de apoio, suporte e muito mais, tá? Então esses são os três melhores cursos de After Effects aí, que você está começando hoje mesmo, tá? Em terceiro lugar temos aqui o curso Motion Social Media, esse curso aqui é mais focado para a social media, tá? Vou falar um pouquinho dele aqui, ele é apresentado pelo Viana Patrícia, o cara é um design muito fero aí, ele é conhecido no YouTube também, não sei se você conhece ele, tá? Como eu falei, é um curso voltado para a social media, tá? Ele pega ali só o básico da After Effects, então se você não sabe nada e quer aprender e dar os primeiros passos aí no After Effects, esse aqui é o curso indicado para você, tá? Bem, esse curso ele tem um acesso vitalício, tá? Ele tem um certificado de conclusão, tem alguns bônus e comprando um cartão você tem acesso imediato. Vou falar um pouquinho dele aqui, o curso ele conta hoje com 46 aulas, que dão aí mais ou menos umas 7 horas, então em um dia ou dois no máximo você consegue finalizar esse curso aqui, tá? Como eu falei, o nível dele é nível inicial, então se você não sabe nada, realmente nada, nada, o curso foi feito especialmente para você. Então você quer dar os primeiros passos aí dentro do After Effects, tá certo? Aqui tem um pouco dos módulos que você vai receber ou adquirir o curso, tá? O sujeito que você clique no link na descrição e conheça um pouco mais, vou deixar o link dos três aí, para você estar conhecendo, caso você queira conhecer algum dos três cursos apresentados aqui nesse vídeo. O curso ele está na plataforma da Hotmart, então você pode assistir no computador, no seu celular, pelos aplicativos da Hotmart, ou se sua TV tiver suportes, também pode assistir por sua televisão, tá? Aqui tem um pouquinho das artes que você vai ter acesso, tá? Então, só vou dar um clique aqui para você, mais ou menos, então. Então, esse é o nosso terceiro lugar. Em segundo lugar, temos aqui também o outro do Viana Patrícia, como eu falei, o cara realmente é referência, o cara é foda pra caramba aí nessas plataformas, tá? E aqui é um combo, é o combo design e prova. Mais uma vez, é um treinamento voltado para quem quer ser, quer focar em social media, né? Aqui em questão design, focar em social media. Então, aqui, você vai receber um combo, um curso de Illustrator, um curso de Photoshop, tá? Voltado para social media, e o curso de After Effects, que é um motion voltado para social media. Então, se você quer ser um social media, cara, esse aqui é o combo perfeito, um combo completasse, tá? E na data que eu estou gravando nesse vídeo, ele está de R$697,00 por apenas R$297,00, podendo parcelar entre 12 vezes R$28,00 e R$94,00. Vale lembrar que o acesso aqui é durante um ano, então, durante um ano, você pode assistir quantas vezes você quiser, né? Aonde você quiser também. São mais de 140 vídeo-aulas e conta com certificado após a conclusão. O acesso não é vitalício, tá? É durante um ano. É um curso completasso, tá? Que você vai aprender a dominar o Photoshop e fazer artes incríveis, como essas aqui que está aqui no site, tá? O site também vai estar na descrição, caso você queira com você. O outro curso é o mesmo curso lá de After Effects que eu apresentei no top 3, só que aqui você vai receber dentro do combo, né? Então, as mesmas artes aqui você vai aprender a montar também aqui nesse combo. E a outra parte desse combo aqui é o curso de Illustrator, onde você também vai aprender a montar artes incríveis lá no Illustrator para estar aprimorando ainda mais suas habilidades, tá certo? Bem, aqui você vai se deparar também com a venda de cada um separadamente, o que eu não recomendo você comprar separado. Você está no combo, né? Sai muito mais barato do que você comprar separadamente. Aqui também tem um combo aqui de oito cursos, enfim, são oito cursos aqui, mas o acesso também não é vitalício. Então, acaba sendo muita coisa para você estudar e aplicar durante o período de um ano, tá? O curso, ele tem o acesso de um ano. Como eu falei, ele conta com vários bônus incríveis, tá? Você pode estar vendo aqui também dentro do site. E para adquirir o treinamento, você tem que clicar nesse botão aqui, que é o verde, tá? Aqui ele vai para uma outra página, que vai te oferecer os últimos oito cursos aí pelo preço de um, basicamente, o qual eu não recomendo muito, tá certo? E em primeiro lugar, se você procura aqui algo bem profissional mesmo, tá? Algo que foge totalmente fora da caixa, isso aqui é o curso indicado para você, tá? Que é o Magic VFX. Eu vou dar um play aqui daqui a pouco, para você ver um pouquinho, mas aqui é totalmente diferenciado esse treinamento aqui, não é à toa, ele está no top 1. É um curso com acesso vitalício e acesso a todas as atualizações constantes, tá? Então, aqui você vai aprender a fazer efeitos de cinema mesmo, aqui dentro do After Effects, tá? Eu já vou dar um play para você ver, então tem um pouquinho aqui que você vai receber. Tá certo? Você vai receber também um bônus top aí, que é um bônus de edição no Adobe Premiere, tá? Então, muito top também. Olha um pouquinho dos efeitos que você vai aprender a fazer. E aqui, o curso de encontro 7 dias garantia, todos eles contam com 7 dias garantia, todos estão na plataforma da Hotmart, o que é muito top. Ele está saindo por apenas 197 na data que eu estou gravando esse vídeo, tá? Você pode parcelar até 12 vezes. Os caras são realmente muito top. Então, eu vou dar um play para você ver aqui um pouquinho do que você vai aprender, mas lembrando que todos os links estão aqui na descrição para você conhecer cada um. E esse aqui é o top 1. E esse aí é o top 1. Obrigada. Obrigada.